Olá, você vai ver no jornal de hoje, vereadores aprovam um projeto que reduz pela metade o número de funcionários comissionados na Câmara. Então aprovado o projeto de resolução número 9 de 2017 da mesa diretora em segunda discussão por redação final. 16 votos favoráveis e duas abstenções. Com o nome sujo, 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. No último ano, quase 20% dos brasileiros que se endividaram só chegaram a essa situação porque emprestaram o nome a outras pessoas, de acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Na metade dos casos, quem vai ter que arcar com a dívida é quem cedeu os dados. Governo lança primeiro satélite de uso civil e militar do país. Agora o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. É agora no Câmara Notícias. Segurança pública e saúde foram os principais assuntos debatidos pelos vereadores na 25ª sessão da Câmara Municipal. Inscrito entre os oradores, Ralf citou os casos de violência, homicídios, o problema dos pancadões e propôs a criação de uma frente parlamentar para enfrentar a falta de segurança. Os assaltos, furtos de celulares que vêm acontecendo. Agora hoje teve uma matéria no Diário da Região. Cada 20 minutos ocorre um assalto na nossa região. E eu vou propor aqui a criação da nossa frente parlamentar da segurança pública. Para que a gente discuta em conjunto com o Poder Executivo, não só municipal, como estadual também, e também nacional, por que não, a segurança pública aqui na nossa cidade. Ralf também defendeu a urgência de se valorizar e ampliar o efetivo da Guarda Municipal e disse que um projeto de revisão do plano de carreira deve chegar ao legislativo no segundo semestre. O vereador também sugeriu a melhoria de recursos tecnológicos, como tablets, nas viaturas da GCM, assim como já existe em alguns veículos da Polícia Militar. Josias da Juca esclareceu que a frente parlamentar já existe na Câmara Municipal e retomou a discussão sobre saúde iniciada pela vereadora doutora Regia na sessão de terça. Josias pediu que a Secretaria da Saúde explique os critérios de transferências de pacientes na rede pública, além de informar dados sobre mortalidade no município. Já existe a frente parlamentar de segurança na Câmara Municipal. Essa frente parlamentar foi instituída em 2015, através de um decreto, através de uma lei na Assembleia Legislativa do Estado, que determinou que os municípios criassem a frente parlamentar para se discutir não só o regimento da Guarda Municipal, mas também todo o propósito de segurança para a cidade de Osasco. Hoje, eu sou o presidente da frente parlamentar, faz em parte da frente parlamentar o vereador Batista, o vereador Boni, o vereador Arreja e o vereador Ricardo Silva. Foi feita uma reunião onde a gente escolheu os parlamentares, cada um pôde ir. Acho que o senhor não participou dessa reunião, mas a reunião foi na comissão e foi constituída a frente parlamentar de segurança. E eu queria entender, senhores vereadores, que dizem que, de uma UPA, você não pode ser transferido para uma outra UPA. Eu acho que, de uma UPA, você tem que ser transferido para um hospital. Como que você tira um paciente da UPA do Conceição e leva para a UPA Centro? Para quê? Então, eu acho que ele tem que vir para o hospital. E vamos ser bem claros, eu fui buscar essas informações. Uma UPA não pode pedir uma vaga, Vera Daniel, para o sistema do CROSS do Estado. Ele não tem isso. Um pronto-socorro pode. Então, se um paciente está na UPA, ele tem que vir para um hospital para que esse hospital tenha o sistema do CROSS para pedir uma vaga. Se é para o hospital regional, se é para o hospital em São Paulo. Então, a gente vai pedir essas informações para o secretário da Saúde, para ele nos falar o que está acontecendo. A gente tem que eliminar a pessoa sair da UPA da MENC, da UPA do Conceição e ir para a UPA Centro. Entendo, pronto-socorro, tudo bem, que pode passar pela UPA. Mas, de uma UPA e ir para uma outra UPA, não está dando para entender. Alguma coisa está acontecendo, estão segurando os pacientes. Quantas pessoas morreram de janeiro a junho do ano passado? E nós vamos pedir agora também, vamos esperar chegar a data de junho, mas vamos pedir também quantas pessoas morreram nesse ano até junho, que vai acontecer na cidade de Osasco. Para a gente comparar, nós estamos muito preocupados com o que está sendo os atendimentos, de que forma estão sendo esses atendimentos. Médico nenhum quer perder uma vida. Médico nenhum quer deixar uma pessoa morrer dentro do hospital. O requerimento recebeu o apoio de doutora Reja, que reforçou a necessidade da criação de uma CPI para a saúde. A gente está vendo aí pelas discussões que a gente precisa de uma CPI para a saúde. E não na intenção de procurar culpados, porque, para mim, tem que investigar tudo. É o passado, é o presente, desde que tenha a solução. O que não dá é para a população estar morrendo nas UBSs, nas UPAs, no hospital e na maternidade. Isso é que não pode acontecer e não pode. Achar os culpados, a CPI tranquilamente vai. Se for passado, vai trazer a culpa dos passados e do futuro também. Agora, nós não podemos ficar a vida inteira culpando o passado e não achar solução para o futuro. Didi pediu a palavra e sugeriu que o requerimento que será enviado à Secretaria e inclua também informações do último ano da gestão passada. O vereador não poupou as críticas ao contrato da Fundação ABC. O governo passado fez contrato com a Fundação ABC que não atende ninguém, que não aceita a internação, porque esse contrato tem que ser analisado. Tem que criar uma CPI para ver esse contrato. Tem que saber também quantos remédios roubaram no governo passado. E já manda o requerimento também, saber quantos desviaram agora também. Nós precisamos saber tudo. Nós não podemos brincar aqui de vereador. Nós não podemos passar a parte para dizer que eu quero ver pegar fogo aqui. Nós temos que ir a fundo. Porque para analisar esse governo com quatro, cinco meses, com quatro meses, é preciso ver o que é, qual foi a herança que ele pegou do outro. Porque essa fundação que está aí não está atendendo. O vereador Didi, vossa excelência... Então eu queria dizer, agradecendo sua parte, encerrando minha parte aqui, só dizer o seguinte, faço requerimento só, já para resolver tudo. Em resposta a Didi, Josias reforçou que o requerimento deve trazer todas essas informações e falou sobre como deve ser a postura do legislativo na questão. O requerimento que eu estou propondo é exatamente para saber do ano passado e desse ano. O que vossa excelência falou, repetiu o que eu falei. Agora, principalmente, nós precisamos entender o que está acontecendo. Porque não adianta a gente culpar um outro, ficar aqui quem foi ou deixe de ser, e não se preocupar em fazer o nosso papel como vereador. A comissão da saúde, a gente criar então uma comissão especial, porque a gente ficar transferindo... E permite mais uma parte. Quem foi? Agora não dá, vereador. Se a gente ficar transferindo para um e para o outro, quem roubou remédio, quem não roubou, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que botar um ponto final nisso. Para concluir, presidente, que eu não vou ter um tempo suficiente, porque a gente vai ficar discutindo de um prefeito para o outro. E não é isso. Nós somos vereadores. Nós temos o papel, temos aqui a posição para fazer isso. Eu vou entrar com o requerimento para saber quantas pessoas morreram mesmo e quantas estão morrendo. Porque só ontem foram três pessoas que morreram na UPA. Três pessoas que morreram na UPA Centro. O vereador finalizou seu discurso pedindo a alteração do início do horário da sessão, para que os 21 vereadores possam falar, independente de estarem inscritos entre os oradores e receber o apoio de Tinha de Ferreira. Eu acho que nós temos que começar isso aqui, não às três horas. Temos que começar realmente às 14 horas. Ter tempo para os 21, como faz na Assembleia Legislativa? Os 21 vereadores. Eu já senti reclamações. Eu estou usando o regimento, botando moções muitas vezes e aproveitando ele para poder falar, porque a gente não tem condições de a gente expressar aquilo que pensa. Correto, vereador. Então, você tem o meu apoio, entre os seus requerimentos, vamos conversar com os vereadores e ter aquele que não quer falar, ele abre mão do seu tempo, mas nós temos que ter os 21 vereadores com o seu tempo na casa para poder falar. Porque, vereador, muitas... E começar no horário. No horário. Nós temos horário, é regimental, nós temos que começar no horário. Isso, olha bem. Viu, presidente? Não é uma tensão no senhor, presidente. Sim, nos vereadores também chegarem, no seu horário. É 14 horas, vereador tem que estar 14 horas aqui e vamos começar a sessão setinha. Para poder a gente aproveitar muito mais, porque a cidade está precisando, não só de um prefeito, está precisando de 21 vereador, fiscalizar e pôr isso para andar. E no próximo bloco, após meses de debate, vereadores aprovam um projeto para reduzir cargos comissionados. Então, aprovado o projeto de resolução, número 9 de 2017, da mesa diretora, em segunda discussão, por redação final. 16 votos favoráveis e duas abstenções. É depois do intervalo, não saia daí. Oi, sua mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil, pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. Conciliação está na mão. Estamos de volta agora, retomando os destaques da 25ª sessão da Câmara Municipal. E o ponto central foi a aprovação, na ordem do dia, do projeto que reduz de 16 para 8 o número de assessores comissionados nos gabinetes. Quando assumiu a presidência da Casa, doutor Lindoso havia previsto votar o projeto até março, mas o debate sobre o número ideal de assessores por gabinete foi adiando essa decisão. Projeto de resolução de número 9 da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão do quadro de servidores do Legislativo Municipal, criados pela resolução número 1 de 2008, alterados pela resolução 1 de 2011 e pela resolução 11 de 2016. atribuiu funções aos cargos remanescentes e drautas providências, senhor presidente. Está em discussão a redação final do projeto de resolução número 9 de 2017 da mesa diretora da Câmara Municipal. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação nominal por ordem alfabética chamada aqui do nobre primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, para votação nominal. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex da Academia, vota sim. Vereador Toniolo, vota sim. Vereador Dr. Bonin, vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Batista, vota sim. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, vota sim. Vereador Tolindoso, na presidência não vota. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde, vota sim. Vereador De Paula. Vereador De Paula, vota sim. Vereador Jair Asaf. Vereador Jair Asaf, vota sim. Vereador Ricardo Silva, abstém. Vereador Rogério Santos. Vereador Jair Santos, vota sim. Vereador Josias Ajuco. Vereador Josias, vota sim. Vereador professor Marolis Guidi. Professor Marolis Guidi, vota sim. Vereador Pelé da Cândida vota sim. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Regia. Vereador Doutora Regia vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha de Ferreira vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria vota sim. Seu presidente, 16 vereadores votaram sim. Duas abstenção. Segunda chamada. Vereador Cláudia Locadora. Vereador Doutor Indoso na presidência não vota. Vereador Ralf. Vereador Didi. Seu presidente continua os 16 votos assim contra duas abstenções. São duas ausências. Vereador ausente é o vereador Didi e o vereador Cláudia Locadora. E a presidência não vota. Então, aprovado o projeto de resolução número 9 de 2017 da mesa diretora em segunda discussão por redação final. 16 votos favoráveis e duas abstenções. Assim que o projeto de resolução 9 for publicado no Diário Oficial, os parlamentares terão 30 dias para realizar o corte nos gabinetes. Apesar dessa aprovação, os vereadores aprovaram também uma emenda à lei orgânica, que poderá subir para 10 o número de funcionários comissionados por gabinete, que levará em conta o número de habitantes da cidade, segundo o IBGE. Também na ordem do dia, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de Ricardo Silva para a criação de uma área no site da Câmara, com informações de animais perdidos ou em condições de abandono. Da autoria de Alex da Academia, foram aprovados projetos sobre a proibição de pichação de bens públicos, a garantia de atendimento especial para adolescentes grávidas em hospitais municipais e a obrigação de um censo de 4 em 4 anos para pessoas com autismo no município. O projeto para a criação de uma creche para o idoso do vereador Tinha de Ferreira também foi aprovado. 60 milhões de pessoas estão na lista de devedores no país e cerca de 20% estão inadimplentes por quem emprestaram o nome para conhecidos. Emprestar dinheiro? Muita gente pode até tentar fugir dessa situação, mas nem sempre isso é possível. Complicado, né? Principalmente se for alguém muito conhecido, um parente. Nem sempre a gente tem aquela confiança que a pessoa vai te pagar, né? Então é muito complicado. No último ano, quase 20% dos brasileiros que se endividaram só chegaram a essa situação porque emprestaram o nome a outras pessoas, de acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Na metade dos casos, quem vai ter que arcar com a dívida é quem cedeu os dados. Em 53% das vezes, o dinheiro e o nome emprestados vão para amigos e irmãos. É o caso da Ana Paula, que só descobriu que estava com o nome sujo quando foi comprar um apartamento. Ela emprestou o próprio cartão de crédito para um parente que não pagou a compra feita. Eu emprestei para a pessoa... Supriu um problema dela pessoal e acabou gastando com outras coisas. Quando eu fui pega de surpresa, eu fui fazer o investimento de um apartamento e aí acabou que meu nome estava negativado e agora não estou podendo fazer a compra. Quem fica inadimplente sofre uma série de restrições. Quando você tem seu nome sujo, você fica fora do mercado de crédito. Quando a gente fala mercado de crédito, você fica impossibilitado de pegar um empréstimo, de pegar um financiamento, do cartão de crédito, você não pode comprar uma compra a prazo. Então esses são os grandes malefícios. Mas isso não quer dizer que não se deve emprestar o nome ou abrir a carteira. É importante saber avaliar cada situação. O problema é quando só a ideia de negar o pedido já causa desconforto. Você dizer não para a pessoa, a pessoa perigosa vai virar a cara para você. Então você tenta conversar com o jeitinho, do jeito que você pode, né? Falar sim querendo dizer não também pode comprometer as relações de amizade ou as familiares. Mas déficit financeiro pode virar dívida emocional se os acordos estabelecidos não forem cumpridos. É importante a pessoa fazer ela analisar e avaliar quem está fazendo esse pedido. É alguém que eu conheça? É realmente um caso de necessidade? Então assim, a primeira coisa é analisar. A segunda é não dar a resposta de forma impulsiva. Ou posso ou não posso, né? Dizer, olha, eu vou pensar, vou avaliar nas minhas contas, vou verificar meu saldo. Agir de forma racional, ponderando as decisões, é um bom começo que se transforma em uma ótima saída. Na hora de se emprestar seu nome, você tem que pensar o seguinte, eu tenho capacidade de honrar essa dívida caso essa pessoa não me pague? Vai apertar, vai me apertar financeiramente ou não? Aí sim, você pode até ceder seu nome. Agora você tem que ter em mente que essa pessoa também pode não te pagar. E veja em instantes, inflação para baixa renda recua em abril. É o que aponta a pesquisa da FGV. E o mapeamento genético como aliado na perda de peso. O mapeamento genético indica quais os nutrientes que cada pessoa tem melhor capacidade de metabolizar. Os genes guardam segredos que atrapalham ou ajudam na hora de emagrecer. Não perca, é no último bloco. Oi sua mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa três anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? Nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes você tinha que correr de um lado para o outro quando aconteceu um problema pra uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e telecomunicações. O equipamento vai levar banda larga a regiões remotas do país e tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O satélite partiu da guiana francesa e o presidente Temer acompanhou o lançamento em tempo real no comando da aeronáutica em Brasília. Três, dois, um, top! A imagem do AP e decolagem. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na guiana francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica em Brasília. O projeto é uma parceria entre os ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovação e comunicações e teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O satélite vai permitir a implementação do Plano Nacional de Banda Larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país poderá ter acesso a banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos, municipais, estaduais ou da União, que serão em alguns meses todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das forças armadas. E a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência. E, evidentemente, também para o governo, as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas. O satélite deve levar 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois disso, ele vai passar por 20 dias de análise na empresa desenvolvedora. A previsão é que, em meados de junho, o equipamento passe a ser totalmente controlado pelo Brasil. A inflação para famílias com renda de até dois salários mínimos e meio recuou 0,11% em abril. Os dados foram divulgados nesta sexta pela FGV. A queda nos preços de habitação e vestuário e despesas diversas contribuiu para esse desempenho. Segundo o governo, a inflação mais baixa é um dos principais efeitos das reformas econômicas. Nos últimos 12 meses, encerrados em março, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, acumula uma alta de 4,57%, patamar bem próximo da meta do Banco Central, de 4,5%. Você sabia que existe um exame capaz de definir os melhores alimentos para a sua dieta? Pois é, o mapeamento genético é uma arma na luta contra a balança, mas a solução ainda é muito cara. Uma rotina de exercício, dietas e nada de emagrecer. Esse pesadelo era vivido pela Santuza. Depois de passar por vários nutricionistas sem resultado, finalmente ela conseguiu a solução. Mapeamento genético. Parece ficção científica, mas ela fez um exame que deu detalhes de como a alimentação estava atrapalhando na busca pela meta. Está muito na moda tirar glúten e lactose. Eu vi que eu não tenho intolerância a glúten nem a lactose. Deu isso no meu exame, então eu não preciso ter essa preocupação. Eu tomava muito café. Como deu uma sensibilidade alta à cafeína, eu diminuí o consumo de café. Depois de conhecer o organismo a fundo, Santuza conseguiu emagrecer 12 quilos. E agora só ingere o que o corpo aceita. O mapeamento genético indica quais os nutrientes que cada pessoa tem melhor capacidade de metabolizar. Os genes guardam segredos que atrapalham ou ajudam na hora de emagrecer ou eliminar sintomas incômodos ao ingerir certos alimentos. A nutricionista explica que com o mapeamento é possível potencializar dietas. Eles guardam informações em relação à alimentação, desde o sabor, como que você reage a determinados alimentos. Os genes que comandam as enzimas digestivas. Algumas pessoas têm intolerância a determinados alimentos, por exemplo, elas não têm uma boa digestão. Até a questão da absorção e da sinalização da saciedade. E morreu nesta sexta-feira em São Paulo o ex-vereador Altino Rossi de Almeida. Altino, que é irmão do ex-prefeito Francisco Rossi, foi vereador na sétima e na oitava legislatura, nos anos de 1989 e 1996. O velório de Altino Rossi será no cemitério do Bela Vista. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. O tempo vai mudar no estado de São Paulo nesta sexta-feira. O céu fica cheio de nuvens e algumas áreas já podem ter chuva pela manhã. A capital paulista fica com o céu nublado, algumas aberturas do sol e chuva que vai e volta no decorrer do dia. Não há expectativa de grandes temporais, mas em alguns momentos a chuva pode ser grossa. A mínima prevista para a capital é de 17 graus e máxima de 24. Em Mojú das Cruzes, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!